Laboratório Lavoisier, desde 1951 cuidando de você. Compare seguros. Compare, contrate e economize. O Laboratório Lavoisier foi fundado em 1951 e hoje é um dos integrantes da DASA, a maior rede de medicina diagnóstica e saúde preventiva da América Latina e quarta maior do mundo. Preocupando-se não só com as pessoas que pagam pelos seus serviços como também para as que não conseguem ter acesso a eles, o Laboratório Lavoisier criou o projeto Laboratório Lavoisier Popular, que atende pessoas de todas as classes sociais, com a mesma qualidade e segurança aos clientes. São mais de 100 unidades distribuídas por todas as regiões do estado de São Paulo, com fácil acesso, considerando que as unidades do Laboratório Lavoisier sempre são localizadas perto de metros ou dentro de shoppings. Também é possível consultar informações e serviços diretamente no site do Laboratório Lavoisier, no qual é possível agendar exames, acessar os resultados e visualizar as recomendações a serem executadas anteriormente à consulta onde você estiver. Logo abaixo você confere dados adicionais sobre o Laboratório Lavoisier. Quais são os planos de saúde que o Laboratório Lavoisier atende? Abas 15 O Laboratório Lavoisier disponibiliza aos seus clientes os mais variados e completos tipos de procedimentos, disponíveis nas diversas unidades espalhadas pelas principais regiões do Brasil, confira logo abaixo os exames que podem ser realizados em todas as unidades do Laboratório Lavoisier. Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via a Anatomia Patológica, Análises Clínicas, Biologia Molecular, Citologia, Coleta Ginecológica, Colonoscopia, Ecocardiografia, Eletrocardiograma, Endoscopia, Medicina Nuclear, Retossigmoidoscopia, Sexagem Fetal, Teste Ergométrico, Ultrassonografia e Vacinas. Quanto custam os atendimentos no Laboratório Lavoisier? Como dito anteriormente, o laboratório disponibiliza atendimento particular próprio do laboratório, no entanto, o valor tende a ser um pouco mais elevado do que se contratado através de um plano de saúde. Aqui mostraremos a você os melhores planos de saúde que são atendidos pelo Laboratório Lavoisier, do valor de contratação mais alto ao mais baixo, respectivamente. Plano Amil Empresarial A Amil é uma das maiores empresas de assistência médica do Brasil, com mais de 6 milhões de beneficiários, 20 mil médicos credenciados e diversos programas voltados para o compromisso com uma vida mais saudável. O Laboratório Lavoisier faz parte da rede credenciada da Amil, podendo ser usado na contratação do Plano Amil 200, que possui valores a partir de R$ 265,81. Plano Bradesco Saúde Empresarial O Laboratório Lavoisier pode ser usado por beneficiários do Plano de Saúde do Bradesco, com valores a partir de R$ 264,48, da categoria Nacional Flex. O Grupo Bradesco Saúde é considerada uma das melhores empresas tecnológicas, campeã na categoria Seguradoras Ando Prêmios 100 mais inovadoras no uso de TI, no ano de 2019, atendimento de maneira dinâmica e competente, oferece uma rede credenciada de alta qualidade aos seus clientes, da qual o Laboratório Lavoisier também faz parte. Plano Unimédio Empresarial O convênio Unimédio investe na valorização da prática da medicina humana, ampla e preventiva. Entre suas maiores prioridades estão a sinergia, diversidade e alegria. O Laboratório Lavoisier faz parte dessa metodologia, pois está presente na rede de laboratórios dos planos Unimédio, e pode ser contratado por valores a partir de R$ 145,24 da categoria Clássico. Buscando um plano de saúde para sua família? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. Plano Sul América Empresarial A Sul América Saúde possui mais de 120 anos de atuação no mercado, sempre buscando uma relação transparente e comprometida com cada beneficiário, com planos de abrangência nacional, isenção de carências e o melhor custo-benefício do mercado. O Laboratório Lavoisier faz parte de sua rede credenciada, podendo ser utilizado no plano exato, que possui contratação com preços a partir de R$ 199,97. Plano Grupo Notre Dame Intermédica Empresarial O Laboratório Lavoisier faz parte da rede credenciada do Grupo Notre Dame Intermédica, podendo ser utilizado através do Plano Smart 500, que possui valores a partir de R$ 175,74. O Grupo Notre Dame Intermédica oferece comodidade e tranquilidade aos seus clientes-prêmio, diversas opções de plano e soluções diferenciadas de acordo com a situação monetária de cada pessoa. Diferenciais do Laboratório Lavoisier O Laboratório Lavoisier apoia o Instituto Projeto Neymar Júnior, que auxilia cerca de 2.400 crianças de zonas periféricas da Praia Grande e seus familiares, ajudando no desenvolvimento de uma boa qualidade da saúde da população, focando principalmente na prevenção de doenças. No local, as crianças têm a oportunidade de praticar esportes, acesso à cultura e alimentação, além de contarem também com a assistência à saúde fornecida pelo Laboratório Lavoisier. Se você não puder se deslocar até uma das unidades do Laboratório Lavoisier, não se preocupe. O atendimento domiciliar fornecido pelo Laboratório Lavoisier tem como principal função o fornecimento de realização de exames onde você estiver, com a ajuda de um profissional especializado para cuidar da sua saúde e da sua família. Executivo de contas Na Compare, as empresas têm um executivo de contas para chamar de seu. Esse atendimento garante mais conforto, agilidade, praticidade e a mesma segurança dos exames feitos nas unidades do Laboratório Lavoisier. Essa facilidade no momento encontra-se disponível apenas em alguns bairros, como Unidades Laboratório Lavoisier Região Sul, Aclimação, Bosque da Saúde, Chácara Clabim e Ipiranga, Jardim da Saúde, Liberdade, Moca, Saúde, Vila Clementino, Vila Gomercindo, Vila Mariana, Vila Prudente. Unidades Laboratório Lavoisier Região Oeste, Alto da Lapa, Bela Vista, Serqueira César, Jardim Slelapa, Paraíso, Pinheiros, Sumaré, Vila Madalena. Além disso, o Laboratório Lavoisier ainda disponibiliza uma lista de vacinas que são realizadas em algumas das diversas unidades, as vacinas são, vacina CWY, Menvel, vacina CWY, Nimi Hicks, vacina contra herpes zoster, vacina dengue, vacina difiteria tétano, coquelucha celular mais polio, vacina DPA tipo adulto, vacina DPA mais IPV mais ID, pentavalente, vacina DPA mais IPV mais ID mais FB, hexavalente, vacina febre amarela, vacina gripe, vacina hepatite A mais D, vacina hepatite adulto, vacina hepatite infantil, vacina hepatite B adulto, vacina hepatite B infantil, vacina HPV GSK, vacina HPV quadrivalente, vacina meningocócica B, vacina meningocócica C, vacina meningocócica conjugada a CWY, vacina pneumo 23 valente, vacina rotavírus, pentavalente, vacina sarampo cachumba rubeula, vacina tetraviral, vacina varicela catapora. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. As unidades do Laboratório Lavoisie em que o serviço está disponível são Amador Bueno, Angélica I, Mega Unidade, Aricanduva, Darza, Mega Unidade, Ibirapuera, Interlagos e Ipiranga, Mega Unidade, Jabaquara, Borba Gato, São Caetano do Sul, Shopping Tabuão e Tatuapé Euclides Pacheco. O Laboratório Lavoisie é bom? No portal Reclame Aqui, a avaliação do Laboratório Lavoisie em 2023 foi 7.1 de 10 pontos possíveis, sendo uma boa reputação. Ademais, 97,3% das reclamações realizadas obtiveram resposta do Laboratório Lavoisie e 60,2% dos clientes voltariam a fazer negócio com a empresa. Dados coletados no dia 23 de maio de 2023. Quantas unidades o Laboratório Lavoisie possui? Unidades na Grande ABC, Diadema, São Bernardo Plaza Shopping, Shopping ABC e Shopping Mauá. Unidades no Centro, Bom Retiro, Hospital Sepaco, República e Shopping Frey Caneca. Unidades na Grande São Paulo, Alphaville, Caieiras, Carapicuíba, Francisco Morato. Buscador de Planos de Saúde. Acesse nosso buscador e em apenas 2 minutos você encontra as principais opções de planos para você. Curtia, Guarulhos e Bom Sucesso, Guarulhos e Vila Galvão, Guarulhos Segundo e Guarulhos e Vila Progresso. Unidades na Zona Leste, Águia de Aia, Amador Bueno, Arikanduva, Carrão, Guaianazes, Hospital Vila Lobos e Moca. Itaim Paulista, Itaquera, Moca, Parque São Lucas, Ponte Rasa, Penha. São Mateus, São Miguel, Sapopemba, Shopping Metro Tatuapé. Tatuapé Euclides Pacheco, Vila Formosa, Vila Matilde e Vila Prudente. Unidades na Zona Norte, Carandiru, Casa Verde, Mega Unidade Darza, Freguesia Duó, Jassanã, Limão Celestino Bovô. Plano de Saúde é coisa séria. Avalie o reclame aqui e avaliações do Google da sua corretora antes de contratar. Perus, Irituba, Tucuruvi, Vila Maria, Nova Cachoeirinha e Vila Sabrina. Unidades na Zona Oeste, Mega Unidade Angélica, Angélica II, Francisco Morato, Lapa Catão, Lapa I, Lapa II. Metro Butantã, Rio Pequeno, Shopping Raposo, Teodoro Sampaio e Vila Leopoldina. Unidades na Zona Sul, Cambuci, Capão Redondo, Carrefour Anchieta, Cidade Dutra, Cursino e Tapecirica. Faria Lima, Grajaú, Grupo Atende, Ibirapuera, Interlagos, Interlago II. Mega Unidade Piranga, Itaim Bebi, Jabaquara, Largo 13, Emelbo e Mirim, Metro Ana Rosa. Na dúvida de qual plano contratar? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Metro Conceição, Paraíso, Sabará, Santo Amaro, Borba Gato e Shopping Metro Santa Cruz. Como entrar em contato com o Laboratório Lavoisier? Para falar com o laboratório e solucionar todas as suas dúvidas, você pode entrar em contato via telefone 11 30 47 44 88. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 6 horas às 22 horas. Sábados e feriados, das 6 horas às 18 horas. Você também pode contatar via WhatsApp, através do número 11 30 47 44 88. Gostou do Laboratório Lavoisier e gostaria de contratar um plano em que ele faz parte da rede credenciada? Fale com um dos consultores, compare e solucione suas dúvidas a respeito de planos de saúde. Fale com um dos consultores, compare e solucione suas dúvidas a respeito de planos de saúde.